Música Da semente à vida, do campo o alimento e da agroecologia o conceito sustentável, saudável e coletivo. O Arquivo A de hoje é um resgate de histórias e tradições, como um convite para você conhecer o principal elo entre esses segmentos, as sementes crioulas. Música As sementes são patrimônio dos povos a serviço da humanidade. As crioulas são aquelas que vêm de geração em geração, sem qualquer tipo de modificações transgênicas. Além de grãos, podem ser plantas medicinais, animais, árvores nativas e frutas. A herança cultural que simboliza a agricultura familiar, traduzindo um trabalho de seleção natural e a evolução da natureza. A semente crioula não é só em si a semente do vovô e da vovó, que a gente acaba resgatando, multiplicando, preservando em mutirão, com a ajuda de muitos homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças. Isso é uma alegria porque a gente tem a certeza de que esse trabalho vai continuar. A semente crioula, então, inclui flores, remédios. A semente crioula, ao falar em semente crioula, a gente tem uma saudade do papai, da mamãe, que iam passear levando semente no bolso. A semente crioula é comida boa, é semente saudável. Então, a semente crioula, ela é o bolo alimentar rico, nutritivo, com todos os ingredientes e elementos necessários para nós ter saúde, para nós ter felicidade, vida. A semente crioula, ela é um equilíbrio e que nos traz a saúde necessária para o dia a dia, manter o pão nosso de cada dia, sabendo que isso é um alimento saudável, que faz bem para a saúde. Milenarmente, está comprovado que a semente crioula é saudável. Senhor Pedro Cunckel é um exímio guardião de sementes crioulas. Além de preservar e multiplicar as sementes, os guardiões como ele preservam e resgatam saberes e práticas agroecológicas. Em Panambi, no Rio Grande do Sul, Pedro atua junto a movimentos sociais, como o de pequenos agricultores e o Instituto Cultural Padre Josimo, há cerca de 15 anos. Na zona urbana, mantém a Casa de Sementes Mãe Terra, que já chegou a ter mais de 200 espécies e variedades. Nasceu num trabalho na medida que a gente criou o Instituto Cultural Padre Josimo. O Frei Sérgio, nos primeiros anos na coordenação, nos primeiros quatro anos a gente era o coordenador. Hoje o Instituto é conhecido no Brasil inteiro como editor de livros e como ações de construção de cisternas nos assentamentos da reforma agrária, no resgate e na multiplicação em parceria com a Embrapa, com os técnicos, com pessoas que conhecem e que pegam uma variedade de milho que nós perdemos ou que está contaminado ou está, vamos dizer, cruzado com outras variedades, a Embrapa nos ajuda de purificar de novo e nos devolver uma semente mais limpa de novo, uniforme, as características que o camponês gostaria de ter. Então, nossa casa de semente Mãe Terra é humilde, pequena, mas que estamos fazendo a nossa parte. Nós logo mais vamos guardar, aqui diz assim, dormitório das sementes saudáveis. Então aqui, quando chega agora, terminar o nosso encontro, nós vamos guardá-las de novo na geladeira, onde ela entra em dormência, ela dorme e daí pode vir daqui três anos alguém, eu perdi o feijão chumbinho, 60 dias, eu gostaria de estar ali daqui dez anos. Se ele é mantido nessas condições, ele dorme e o dia que tira, 100% germinação. A casa preserva sementes, ervas medicinais, cultiva quiabo, feijão, abóboras e colhe frutos. É um espaço que recebe e troca variedades com os agricultores, além de ser um elo entre campo e a cidade. Cultivo algumas variedades no espaço que eu tenho num terreno. Então a importância que tem das pessoas, por isso eu faço um chamamento, as pessoas urbanas que têm essa vocação, que têm essa preocupação com a comida saudável, com a comida de verdade que nós chamamos, com o feijão, com o arroz, não consumir produtos industrializados que nos causam problemas de saúde e por isso se gasta tanto em farmácia, fazer esse chamamento para que cada um, cada uma se sinta convidado a cultivar num canteiro ou num espaço maior, comida saudável. E aí entra a casa das sementes aqui, que fornece as sementes e depois da colheita feita, nós devolvemos para que mais pessoas tenham acesso a essas sementes crioulas. Por isso nós defendemos também a comunidade, a comunidade se ajudar e se organizar. Quem tem, dá para quem não tem. Seja colher um milho lá, um milho para comer ele verde, tenha uma boa quantidade, dividir com o vizinho, distribuir. É uma luta constante porque o modelo colocado hoje prega o individualismo. E nós continuamos lutando contra esse modelo, dizendo que a gente precisamos nos ajudar, precisamos dividir, precisamos partilhar. As plantações de sementes crioulas representam muito mais do que a diversidade biológica das espécies. E seguindo esse conceito de coletividade e fraternidade, mutirões também são realizados nos momentos da colheita. Como na propriedade da Herce, ela tem contato com a lavoura desde pequena e hoje resgata a tradição dos pais plantando todos os alimentos para consumo. E o mutirão entre amigos está presente para a primeira colheita de arroz. Nasci no interior, né? Então a gente plantava todos os alimentos que a gente consumia, a gente plantava, né? Porque era tudo crioulo, né? Naquela época não tinha veneno, não tinha nada de... Era tudo natural mesmo, né? Então, daí depois a gente... Daí eu casei e depois saiu meio fora de plantar arroz, sabe? A gente não plantava mais arroz. Mas agora, ano passado, a gente teve o encontro das sementes crioulas e daí a gente resgatou de novo a semente com o Frei Pedro e o Jorge. E daí a gente plantou e temos a nossa lavourinha ali agora para estar boa de colher. Muito gratificante isso, um ajudando o outro e repartindo as sementes, né? Um não tem, outro tem, né? Daí a gente faz as trocas, né? Isso é muito bom. Isso agrega muito numa propriedade, né? A troca de sementes também levou o senhor João a investir ainda mais na alimentação saudável. Indo para a casa dos 71 anos, a propriedade deste jovem trabalhador, que tanto preserva a natureza e cultiva feijão, milho, mandioca e batata, ampliou a lavoura com a plantação de arroz. Ação que teve início em 2023, após participar de um mutirão. Se reunimos ali no nosso vizinho, tomamos chimarrão junto e aí o Pedro começou a falar, né? Que tal se nós, que tal se nós tentasse salvar as sementes? Ai, que o nosso bisavô, nosso avô plantava. E mais uma, semente que não contém agrotóxico. Como aqui, olha aí, ó. Aqui é zero agrotóxico. A adubação também, a adubação é adubação orgânica, né? Então, é um produto orgânico. É isso que nós queremos. E o senhor falava que é só o início, pretende ampliar? Sim. Aprendemos, aprendemos a ampliar. O próximo ano, o projeto é encher isso aqui. Tudo de sementes? Crioula. E passar também de geração, não é? Sim. É, que eu tenho os filhos, até os filhos, até eu posso contar rapidinho, eles moravam na cidade, os filhos, né? Mas daí, como nós comecemos a produzir aqui, eles acharam melhor voltar, agora estão morando comigo aqui. Então, eu consegui trazer os filhos na cidade para tentar produzir. E a gente veio para o sítio Dona Neuza, que fica aqui no Linha Fiuza, para conhecer um pouco também de outras plantações. Neste caso, uma das variedades de feijão que o seu Jorge cultiva. São todas sementes crioulas. Só que o seu Jorge começou a cultivar, então, as sementes crioulas justamente porque quis deixar de lado a soja e os venenos. Seu Jorge, explica um pouquinho para a gente. É, exatamente. Nós plantava a soja e eu, com meus 71 anos, essa história de plantar soja com muita aplicação de veneno não é para mim. Eu quero vida. Daí, por isso, eu parti para as sementes crioulas, que é da antiga ideia ideal do meu pai. E aqui, Rafaela, nós temos cinco variedades de feijão. Feijão varicê roxa, feijão carioca, duas variedades de feijão carioca e o chumbinho. E aqui no meio, ele tem os pés de milho crioulo, sementes de milho crioulo, que é para uso da família e multiplicação dessa semente para outras famílias que queiram. É a nossa maneira de pensamento que nós temos para que mais famílias possam usufruir dessa semente de maneira natural e ter comida bem sadia. Muito saudável, né? Isso. O senhor precisou de falar também da questão do arroz, né? Que já teve, inclusive, a colheita. É. Inclusive, Rafaela, antes dessa plantação de feijão, o ano passado, nós tínhamos uma plantação de arroz bem próxima aqui do nosso açude, onde que foi colhido duas variedades de arroz, que foi distribuído para mais de meia dúzia de produtores, que já estão colhendo arroz aqui, esse ano, na segunda safra, e que para outros municípios também foi distribuída essas sementes, que está produzindo uma maravilha de comida. E como o senhor vê a importância de resgatar essas tradições, de manter viva a questão das sementes crioulas e chegar no prato da gente, com tanta saúde, na verdade, na comida? Eu vejo como uma coisa muito boa, sabe? Que para mim transmite vida, né? Ter essas sementes e ver também muitas famílias, que inclusive estão participando hoje do nosso encontro, que estão querendo, né, resgatar a ideia das sementes crioulas e plantar no seu quintal, na sua horta, ao redor da sua propriedade, em áreas protegidas como essa que nós temos aqui, ó, para ter a comida saudável na mesa. O senhor falava, né, do seu avô, do seu pai, trazendo isso de volta, mas tem os netos, tem as novas gerações chegando também. Como que o senhor vê de levar a frente, né, passar para as próximas também? Não, eu estou sentindo o seguinte, já foi lá, ali tem um neto, está ali, logo ali o neto, e tem mais outro neto que está muito interessado, além da plantação, na preservação da natureza, inclusive, das águas. Sim. Isso é muito interessante, que futuramente pode servir para irrigação dessa cultura diversificada que tem aqui, que é para a nossa alimentação. E é pensar no futuro, não é? Exatamente, pensar no futuro com saúde. Falar tanto sobre comida saudável também pode ter um momento de experimentá-la, concorda? Tivemos o prazer de degustar um pouco do almoço camponês na casa do senhor Jorge. Prato do dia, arroz de galinhada, salada e cuca, que em outros estados é mais conhecido como pão, tudo colhido e feito dos itens dos quintais produtivos. Foi preparado com arroz agroecológico, que foi plantado aqui na propriedade, no sítio Dona Neuza. Ele foi colhido ano passado, em mutirão, aqui mesmo, e então foi escolhido o arroz de galinhada. A cultivar desse arroz é o arroz cateto, que é especial para isso. E nós temos o descascador, tudo aqui na propriedade também, tudo foi preparado aqui. Foi escolhido aqui também. E o almoço foi em forma de mutirão. Cada um fez alguma coisa. Antes do almoço, a oração para agradecer e abençoar mais uma refeição. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembra que estivemos na casa de sementes Mãe Natureza, de onde vem todo o incentivo para esses agricultores? Lá, também ajudei a debulhar o milho crioulo, que neste momento não vai para o prato, mas que virará semente para as próximas safras e, consequentemente, refeições. Tem uma esperança muito grande de que essa prática não vai morrer. E que a semente crioula nos ajuda a afugentar o ódio, a mentira, a ganância. A semente crioula precisa da parceria, precisa da comunhão fraterna, do trabalho coletivo, da família, da relação vizinhal, harmônica. Para entender um pouco do apoio na multiplicação e melhoramento das sementes tradicionais, pegamos estrada e fomos para a Encruzilhada do Sul. Lá, conversamos com o Josuã, responsável por esta unidade de beneficiamento de sementes crioulas e varietais. O diferencial? Nenhuma semente trabalhada é transgênica. A gente trabalha com três níveis dentro do MPA, que seria o nível de guardião, que seria o trabalho com o agricultor, ou seja, aquele trabalho mais minucioso, de conservar, de trabalhar dentro da propriedade, fazer o melhoramento. Um segundo nível seria as casas ou os bancos de sementes, que dentro do MPA a gente chama de casas de semente, a gente acha um nome mais apropriado, que é onde elas estão, geralmente, em comunidades em que vários agricultores trabalham esse tema das sementes, como se fosse uma espécie de associação. Não é uma associação, porque muitas vezes não é formal isso, né? Então, tem as casas de sementes que a gente trabalha. O terceiro nível, que é onde a gente está, é a ideia de trabalhar as sementes em maiores quantidades, que seria a massificação da produção das sementes crioulas. Então, a UBS aqui, ela está dentro desse terceiro nível, né? Obviamente que ela dialoga com as outras três, né? Porque sem os guardiões a gente não teria a conservação de sementes, sem as casas de sementes elas acabam tendo essa perda do trabalho comunitário, né? Que é tão importante. E o terceiro nível, que é onde, vamos dizer assim, um resultado final, né? Seria onde a gente faz a parte de massificação das sementes crioulas, ou seja, a gente faz uma produção maior. Então, aquela semente que o agricultor guardião conserva, mantém com pureza, melhora, ela chega aqui para nós, né? Vamos dizer, 20, 30, 40 quilos. E aqui a gente faz uma produção em uma escala um pouco maior para atender, vamos dizer assim, o campesinato como um todo, né? Qual a capacidade de vocês e, principalmente, quais são os processos também deste beneficiamento, né? A unidade de beneficiamento de sementes hoje, ela tem uma capacidade que varia em torno de 300 até 500 toneladas ano, né? Pensando em trabalho contínuo durante todos os anos, pegando espécies de verão, de inverno, né? Milho, feijão, trigo, aveia, adubos verdes, né? Plantas de recuperação do solo. Aqui o que a gente... qual o trabalho que a gente tem, né? Existe um trabalho físico aqui na unidade, mas existe toda uma estruturação do trabalho, né? Porque para a semente chegar aqui e a gente receber aqui nos equipamentos, precisa todo um trabalho anterior a isso, que é a produção. Então, o que a gente tem? Aqui no município de Encruzilhada, mas também Canguçu, Amaral Ferrador, Santa Cruz do Sul, todos os municípios, geralmente do entorno aqui, a gente tem agricultores produtores de semente, né? Que às vezes são guardiões e às vezes não são guardiões. São agricultores que trabalham a transição agroecológica, né? E que tem, vamos dizer assim, um certo cuidado, um certo ajuste técnico, vamos dizer assim, para ser um produtor de semente, ou seja, para ele entender o que é produzir semente. Porque semente e grão são coisas completamente diferentes, né? A semente, o objetivo é a semeadura e o grão, geralmente, é o consumo in natura ou o processamento para consumo. Depois de colhidas, né? As sementes vêm aqui para nós, né? Então, elas chegam do campo úmidas, né? Com impureza, né? Pureza da própria planta ou até outras sementes, né? Que é muito comum de ter. E elas chegando aqui para nós, a gente faz esse trabalho de limpeza, de secagem, de seleção, que é o que a gente chama de beneficiamento. A unidade, além de ter o apoio da tecnologia com o maquinário, dispõe de espaço para a estocagem e retirada das sementes, inclusive sementes de 1935. Também local para testes, germinação e a necessária câmara fria, para preservar a qualidade das espécies. Essa unidade, ela permitiu com que os agricultores tivessem acesso a outras formas de tecnologia, que não só o equipamento, mas acesso à informação e acesso também às variedades. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, criada em 1973, tem o objetivo de trazer tecnologia para o país, principalmente para progredir na produção de alimentos. A Embrapa se espalha pelo Brasil inteiro. Nós temos centros que tratam de determinados produtos, desenvolvimento desses produtos. Então, assim, a gente tem um centro de soja, tem um centro de milho e soro, um centro de arroz e feijão. E tem centros que são ecoregionais, que tratam mais dos sistemas de produção que existem em determinadas regiões. O modelo desse é o centro que nós estamos aqui. Esse nosso centro se chama Embrapa Clima Temperado, porque a finalidade principal desse centro é tratar do ambiente, clima temperado, que se estende basicamente até o Paralelo 24, que fica no Paraná. Então, esse seria o mandato desse centro. Esta estação em Pelotas, existente desde 1938, segue com o seu DNA da agroecologia, atuando na diversidade das espécies. São pesquisas sobre agroflorestas, hortaliças, várias espécies de grãos, como milho e feijão, e uma forma de compor sistemas de produção de base ecológica. Com os pequenos agricultores, vem a parceria do campo e a ciência. Sementes crioulas vêm do camponês, passam por estudos, laboratórios e voltam para o campo. Na verdade, nós temos várias coleções de variedades crioulas, ou seja, variedades que vêm do agricultor. Isso a gente obtém normalmente através de doações que esses agricultores fazem. A Embrapa, como um todo, já fez várias coletas para evitar exatamente a perda dessas variedades, porque a gente sabe que existem vários processos que acabam transformando, fazendo ocorrer o que se chama de erosão genética, a perda dessas variedades. Isso aí muitas vezes é por troca de variedades que estão surgindo da pesquisa, seja ela pública ou privada, os agricultores trocam, deixam de usar as suas variedades crioulas. Então isso é uma perda. Outra coisa muito séria que está acontecendo agora, todos sabem muito bem disso, é a questão das mudanças climáticas. Ou seja, só para exemplificar, nos últimos três anos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve várias... Todos os anos tivemos secas e muito drásticas. Então houve uma perda, a gente conversando com os agricultores, sabe que houve uma perda de muitas dessas variedades crioulas. Então o nosso papel, um dos nossos papéis, é trazer essas variedades para cá, armazená-las aqui e estudá-las, caracterizando questões muitas vezes de ordem nutricional, por exemplo, como é que é o processo de adaptação. E com o tempo, fazendo essas variedades retornarem para outros agricultores. E muitas vezes até para os próprios agricultores anteriores que nos doaram. Hoje tu tem pouquíssimas espécies que tu se alimenta, e além dessas espécies com baixíssima variabilidade genética. Porque a variabilidade genética não é só importante para as mudanças climáticas e para uma semente poder se adaptar no campo. A variabilidade genética é importante para a alimentação. Porque quanto maior a variabilidade genética, a riqueza nutricional dessas plantas, dessas variedades, vão ser muito maiores. Então automaticamente tu vai ter uma alimentação mais equilibrada. Então tem esses olhares, às vezes, que a gente tem que fazer para poder entender a importância desse trabalho das sementes, dos agricultores, etc. E do ponto de vista mais utópico, o que nos motiva é de saber justamente essa mensagem, esse lema, que é a lema da via campesina, que eu gosto muito sempre de dizer, que as sementes são patrimônio dos povos e devem e estão a serviço da humanidade. Então acho que isso é uma frase que representa bem o que é e qual a importância das sementes crioules. No próximo bloco, você conhece as tradições resgatadas por povos originários e quilombolas no sul do país. O respeito com a história, as lutas e conquistas, também com as sementes. Falar sobre sementes crioulas é também falar sobre nossas raízes e ancestralidades. Por isso viemos até o Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, para conhecermos um pouco mais sobre a história da comunidade quilombola Rincão dos Negros, que atualmente é formada por cerca de 40 famílias de pequenos agricultores. Esta comunidade, reconhecida pela Fundação Palmares, é uma das mais importantes e simbólicas do Estado. Ela resiste até os dias atuais para manter as tradições de seu povo. O local simples e acolhedor formou-se no final do século XVIII e reúne moradores de três núcleos, que aguardam a conclusão da legalização para a retomada da área. Essa história do quilombo começou com a fazendeira, que tinha os escravos dela, tinha 80 escravos, e por ocasião da abolição da escravatura, que ela teria que liberar os escravos dela, ela resolveu doar parte da fazenda dela para esses escravos. Desavença aconteceu mais tarde, quando os fazendeiros da região quiseram tomar essa terra dele. Nesta luta de retomar as terras com tanto orgulho dos antepassados, Adair nos explica sobre o resgate do plantio e a multiplicação das sementes crioulas na comunidade. A gente conseguiu resgatar, porque antes a gente plantava semente crioula, depois que a gente perdeu. E agora, depois que a gente teve essa inserção da pastoral, eu nunca mais precisei de comprar sementes, porque a gente sempre preserva as suas sementes para ter de um ano para o outro. Tu planta e quando tu colhe, tu já reserva uma parte para plantar o outro ano. Aquela parte não se come. Se vai se comprar, outra coisa, mas aquele ali, aquela semente é sagrada. A cultura é um dos destaques que também engloba as tradições católicas. Por isso, sempre, antes de qualquer atividade no quilombo, a oração na Capela Bela Cruz é primordial. No dia de nossa visita, Dom Aloísio Dili, Bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, esteve presente, abençoando a comunidade e as sementes que são cultivadas. A semente, ela é um símbolo de vida, ela está cheia de vida. Inclusive, o evangelho do domingo passado, Jesus mesmo usa o exemplo da semente. Se o grão de trigo não cair na terra, ele não vai produzir frutos, ele fica fechado, estéril, reservado. Então, ele precisa cair na terra para produzir muitos frutos. Assim, nós percebemos também que as sementes crioulas, elas são mantidas por pessoas que têm amor à natureza. São pessoas que convivem com a natureza. Para usar São Francisco de Assis, o texto do Cântico das Criaturas, nós poderíamos dizer que são pessoas que consideram a natureza como irmã. Cada semente leva um pouco das mãos e da história do agricultor, da criança, do multiplicador, religioso, de nós irmãos. Maurício acompanha de perto o quilombo e, junto ao Di, conhecida como Tiririca, garante que as sementes cheguem até os quilombolas, através do projeto social Sementes da Solidariedade, com atuação da Pastoral da Terra. E o trabalho que eu faço como técnico agrícola, na verdade, é incentivar a produção ecológica de alimentos. E um dos focos é exatamente as sementes crioulas, o resgate das sementes que são patrimônio dos agricultores e das agricultoras. O Adair sempre foi um dos integrantes da Pastoral da Terra. E fez os cursos dele, junto com nós, para conhecer o Brasil. Mas mais forte era essa questão da cultura deles aqui. De fazer todos esses alimentos da natureza que eles sabem fazer. Então, a Pastoral da Terra, nós fizemos vários encontros aqui. Também, quando tem os encontros nível nacional e regional, a gente tenta trazer o povo aqui para conhecer essa luta que eles têm de resistência pela terra. Muitas das sementes que já chegaram até o Rincão dos Negros podem ter passado pela Unidade de Beneficiamento Gilberto Tutenhagen e pelos estudos da Embrapa. O Eberson, que trabalha com sistemas de produção sustentável, nos explicou um pouco do trabalho com o milho, semente tão presente na comunidade quilombola. A cultura do milho vem sendo trabalhada há muito tempo. Inicialmente, tinha uma proximidade com a Embrapa Milho Sorgo. Então, a coleção que a gente tem hoje, com mais de 100 variedades, são oriundas dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Coletado junto com as instituições de pesquisa na época, de extensão rural, e também das associações de agricultores. Então, disso se fez um banco, e a gente hoje conserva essas variedades da maneira que ele entrou na Embrapa, mantendo as características originais dos agricultores. Para isso, a gente faz a recombinação do material, que é essa população aqui que a gente enxerga com vários pacotes do milho ensacado. De volta ao quilombo, Joelita é atual presidente da Associação Quilombola Jacinta Souza e comemora os avanços da comunidade. Ela se orgulha por hoje representar também um legado de seu pai, que por muitos anos cuidou dessas terras e da história do povo negro no sul do Brasil. Meu pai foi sempre um desbravador dessa história. Então, quando todo mundo dizia assim, que não vale a pena, que não pode, que isso aí é para estar com falácia, esquece essa história. O pai sempre dizia assim, a história é para ser contada. A história é a minha história, a nossa história, a história é dos negros. Então, essa história tem que ser contada, porque se ninguém contar, daqui a pouquinho ninguém se lembra que aqui tinha moradores negros que apanharam, que sofreram, que sobreviveram na escravidão, né? E por muito tempo assim, o meu pai lutou sozinho. A agricultora, catequista, que já trabalhou como agente de saúde e participa de conselhos municipais representando o quilombo, hoje faz faculdade, bacharelado em agroecologia. Um sonho que se realiza para incentivar novas gerações. Eu sempre digo assim, né? É um sonho que se sonha só, mas que se um dia se torna todo mundo junto, né? Porque o sonho mesmo é que as pessoas se empoderassem, tanto homens quanto mulheres, quanto jovens, quanto crianças, que eles entendessem, né? Que o ser negro na nossa sociedade hoje é uma questão bem complicada em todos os setores, educação, cultura, saúde, tudo, né? Mas que tudo é possível, né? Por que é possível? É possível porque se um dá uma caída, o outro levanta. Mas se um tomba e o outro diz, ah, deixa para trás, o meu objetivo é ir para frente, aí não dá, né? O meu sonho maior é ver esses nossos jovens daqui indo para a faculdade igual a eu. Então eu, tipo assim, eu fui para a faculdade, mas não por mim, mas por eles, para mostrar para eles que se consegue. Respeito, igualdade e pertencimento. Se você está pensando que nós não tivemos o privilégio de conhecer um pouco da culinária e da cultura africana, está bem enganado. Dona Laide nos apresentou os itens desta mesa farta e saudável, feita 100% das colheitas crioulas. Algumas receitas são desde a época da escravidão no país, como o biju, feito de mandioca. Dona Laide, que trabalhou por muitos anos na cidade, retornou ao campo para se aproximar da família e das tradições. Um momento de muito orgulho e alegria, compartilhado no quilombo. A gente nunca, como é que eu vou te dizer, nunca saiu fora da linha, como se diz o ditado. A gente perdeu o pai muito cedo, a gente teve que trabalhar para criar os irmãos menores. e aí depois a gente se afrontou agora, como eu voltei. E aí, estou muito feliz por estar perto dos meus irmãos e de estar sobrevivendo, porque hoje em dia as pessoas, todo mundo diz, ah, mas aquele é um velho, ah, mas aquele é uma velha. Mas eu sempre digo assim, eu sou uma velha, mas eu não sou uma coitada. A gente não pode se sentir coitada agora, porque eu sou velha. Eu sou uma coitada, eu não vou fazer mais nada, não. Eu sou uma velha, mas eu digo, enquanto eu puder lutar pelo meu amanhã, eu vou lutar. E se me sinto muito feliz. E quando pode, festeja. E quando pode, que tem um bailinho, a gente roda a baiana lá no bailinho. E cai na dança. E cai na dança. Quando falamos sobre tradições, é impossível não citarmos os povos originários. De acordo com o Censo 2022, a população indígena do país chegou a 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% do total de habitantes. Nesta aldeia guaranitekuá, a Pararonquê, que significa Portal do Mar, em Rio Grande, os costumes preservados estão na oração, no artesanato, o plantio para o consumo e o trabalho conjunto. O cacique Gildo nos explica que a área estava em posse do Estado e segue em processo de retomada dos indígenas. Sua mãe, Talcira, chegou primeiro, desbravando as terras, até então inutilizadas. E hoje, a aldeia mescla recursos como casas de madeira e outras de alvenaria, já existentes no local. O que vocês plantam aqui hoje em dia? Hoje em dia estamos plantando milho guaraní, batata doce, aipim, melancia. Então, tudo para consumo próprio da comunidade aqui. A gente estamos morando aqui já faz sete anos e a gente percebeu aqui que é um lugar, a terra também é muito boa para se plantar. Isso também é muito importante para o guaraní, que ela gosta de plantar suas sementes tradicionais. Então, um dos motivos que ela veio morar para cá foi por causa disso. Manter as tradições, os costumes, o que vocês mantêm também aqui na aldeia? Sim, com certeza. Esse é o principal que a gente não pode perder as nossas raízes, porque através dos nossos milhos, assim, que a gente faz o ritual para dar o nome para as criancinhas, o nome guaraní. Na entrada da comunidade, há este portal de árvores, que simboliza o nome Pararonque, justamente por acreditar em que existem dois mundos, este em que vivemos e outro atrás do mar, que sonham encontrar. Quanto à casa de Reza Upã, não tem um horário ou dia específico para os sitos. Eles vão individualmente ou em grupos, no momento em que sentirem a necessidade de agradecer ou pedir algo. O telhado é de taquara, as paredes são de barro, então, não tem nada de... É tudo na natureza que vai dentro da casa de Reza. Talsira, mãe do cacique Gildo, que exibe no pescoço e braços um pouco da arte guarani, faz questão de exaltar o alimento colhido da propriedade. Vai ser bolo, vai ser outras coisas, vai ser orar também, vai ter tudo do milho, né? Os guaraní vivem assim, comem numa panela só, né? Porque é tudo compartilhado, né? Inclusive, a senhora explicava de compartilhar, né? É, sim. A gente compartilha todas as coisinhas que a gente tem, né? Porque isso é legal, né? A gente faz cada um a sua roça, né? E planta, cada um que quer implantar as coisas, planta. Porque eles quiserem plantar, né? E depois, quando dá, já tá maduro, a gente come tudo junto. Se maduro dele primeiro, ele já avisa todo mundo. Ah, minha melancia já tem, meu milho já tem pra comer, a gente vai lá. Aqui eu planto aipim, batata doce, milho, milho do guaraní, do jiruá, né? Amendoim, batata doce, né? Melancia. É, tudo isso. As sementes que simbolizam a autonomia e que chegam até a aldeia vêm do projeto Sementes de Solidariedade, que na última edição atendeu 83 aldeias indígenas e 32 comunidades quilombolas. Os camponeses, eles precisam da semente pra sobreviver, assim como as sementes, elas precisam dos camponeses pra também sobreviver, né? Sempre é importante destacar que o programa Sementes de Solidariedade, né? Nome simbólico, carrega a solidariedade porque ele não tem recursos públicos, né? Não tem recursos privados. Ele é uma captação de solidariedade entre esses povos, entre essas organizações, pra fazer, então, desse processo, um processo que soma, que fortaleça, que acima de tudo fortaleça os territórios. Segundo o MPA, o projeto já entregou sementes como o de milho, feijão, amendoim, fava, urucum e hortaliças, além de biofertilizantes. Há 50 anos, o CIMI é um grande parceiro como pastoral indigenista. O CIMI participa muito de processos sociopolíticos, né? De defesa das demarcações, de defesa da autonomia indígena, de defesa das lutas originárias, né? E que os territórios têm que respeitar essa questão, né? Já Andrei, destaca a relação da economia de Francisco e Clara com as comunidades indígenas e as sementes, num conceito de economia feita de gente e muitas mãos que trabalham. A economia é muito mais do que simplesmente o monetário, o dinheiro. A economia são relações, né? Quando você visita uma comunidade camponesa, ou visita um quilombo, ou visita uma tecoá indígena, você percebe diferentes formas de vida, ou seja, diferentes capitais sociais, diferentes modos de viver a economia. E a gente percebe que quando você foca no modo de vida, nas relações, nas trocas, você está, digamos assim, invertendo a lógica do capital, de uma economia focada unicamente na produção e no acúmulo de dinheiro, unicamente. Então, visitar uma tecoá, uma aldeia guarani, visitar uma comunidade camponesa, você percebe que as relações são o que formam verdadeiramente a economia. Nós queremos construir uma nova economia. O Papa Francisco nos convida a realmar a economia, e de realmar esta economia. E cuidar da semente é, certamente, deixar uma mensagem para o futuro. A semente fala por si e ela nos deixa uma mensagem. No próximo bloco, você confere um pouco da sétima festa das sementes crioulas. Encontro de tradições, espiritualidade, troca de saberes e sementes. A saúde brota da natureza. Assim diz uma das placas desta Ecovila em Seberi. O espaço mais parece um recanto do paraíso, com plantações crioulas, selva nativa, agroflorestas e nascentes de água que cortam a propriedade. A Ecovila, que emana agrobiodiversidade, é formada pela família de Dona Irene Reis, uma guardiã de sementes muito conhecida pelo Brasil afora, pelo trabalho social e conhecimento sobre as plantas medicinais. Para mim, cuidar do planeta é cuidar da vida. E sempre atuei na pastoral desde 1988, na pastoral da saúde e na pastoral da criança. E aprendi muito que eu já tinha uma tradição de família, de gostar dos chás, das plantas medicinais, da homeopatia. Isso já eu tinha de tradição de família. Minha avó, meu bisavô era homeopata. Então, isso eu acho que já está no sangue, né? Para Dona Irene, que passou a vida toda aprofundando e compartilhando os conhecimentos com cursos e palestras, as plantas medicinais, que inclusive cultivam em seu quintal para o dia a dia, tratam do ser humano como um todo. De origem familiar agricultora, o preservar das sementes passa por gerações. Sempre eu falo para o pessoal que a semente é a continuidade da vida. Cuidar das sementes, a gente está cuidando da vida, né? Porque a semente cai na terra e floresce e dá bons frutos. E essa parte das sementes também está na Bíblia. É que Jesus Cristo colocou nós como semeadores. Então, a gente preserva isso que devemos ser os semeadores e guardar as sementes, né? E eu tive um trabalho, uma experiência muito maravilhosa em Palmeiras das Missões. Trabalhei quatro anos numa administração em Palmeiras das Missões. E nós tivemos a multimestrutura prescrita pelos médicos para as crianças desnutridas. Palmeiras das Missões, naquela época, tinha muita criança com desnutrição. E a gente teve um resultado incrível. No Brasil, a área de floresta equivale a 58,5% do território nacional. Além de fonte de oxigênio, as árvores são responsáveis por combaterem alterações climáticas. Em Pinhal, a Acreluz, cooperativa de distribuição de energia, possui um horto florestal de 23 hectares, com um viveiro que distribui mudas nativas gratuitamente. São distribuídas aos associados, às entidades, associações, universidades, escolas, enfim, toda a comunidade regional. Projetos, convênios que a cooperativa mantém até fora do estado. Uma entrega bastante, digamos assim, numerosa também para o exército. Entre as mudas, araçá vermelho, ipê amarelo, cedro, pitanga graúda e erva mate, tão tradicional no dia a dia no sul. O espaço é todo sustentável, desde a utilização da água da chuva, compostagem, telhado verde e a colheita de sementes. Essa estrutura é devido a uma premiação que a cooperativa conquistou em Londres, na Inglaterra, em 2010. Esse prêmio que foi revertido na estrutura que tem hoje aqui. Então, conciliou a produção de mudas com a questão social, a questão da educação ambiental, que tem a trilha ecológica, onde é trabalhado a questão da agrofloresta, o meliponário, a criação de abelhas sem feirão. Então, seria mais de forma educativa e também de conscientização. O viveiro apoia projetos de reflorestamento, como o Alimergia, que é a junção do Alimento, Energia e Meio Ambiente, desenvolvido pela Cooper Bio, que também atua em sua estrutura com formações e capacitações. Ao todo, cerca de 500 agroflorestas, com mudas frutíferas e nativas, foram implementadas na região noroeste do Rio Grande do Sul. A gente tem parceiros, o primeiro projeto foi em parceria com a Petrobras Socioambiental e o segundo com a Eletrobras Ambiental. A gente disponibiliza árvores para os nossos camponeses e camponesas plantarem as suas propriedades. É uma forma de obter renda também, porque são plantas nativas, frutíferas. E também fazer esse reflorestamento necessário, que a gente presencie cada vez mais essas mudanças tão drásticas, seja secas, seja muitas chuvas. Então, isso tudo prejudica a nossa agricultura. Então, essas ações de reflorestamento ajudam muito nesse sentido. Além de histórias, ensinamentos e exemplos, chega o momento de compartilhar saberes e sementes, festejando a colheita e o vínculo entre pequenos agricultores, camponeses e a zona urbana. É a festa das sementes criolas. A sétima edição, realizada na sede da Copperbill, em Seberi, contou com muito artesanato, comida típica para o almoço camponês, com polenta e carne de porco feitos no tacho. A cada ano a festa tem aumentado mais o público participante. Ela significa, então, esse trabalho que o movimento faz do resgate da semente crioula, do resgate dessa questão ancestral do campesinato, da importância do campesinato para a produção de alimentos saudáveis. Afinal, hoje, são 70% do alimento que chega à mesa do povo trabalhador da cidade, vem da produção da agricultura familiar camponesa. Então, o nosso papel, um dos nossos papéis é trazer essas variedades para cá, armazená-las aqui e estudá-las, caracterizando questões, muitas vezes, de ordem nutricional, por exemplo, como é que é o processo de adaptação. E, com o tempo, fazendo essas variedades retornarem para outros agricultores, e, muitas vezes, até para os próprios agricultores anteriores que nos doaram. Então, é um processo, realmente, de troca. Isso que se faz aqui, no interior, que a gente acha que é muito importante, porque lá também, na Colômbia, tem no interior outras atividades, e a gente precisa trocar sementes, trocar conhecimentos, e também reconhecer que nós, como camponeses, camponesas de toda a América Latina, temos saberes e conseguimos também alimentar os povos. Isso aqui, nós fazemos todos os anos, é uma forma da gente dizer que, para o povo ter uma alimentação saudável, ter saúde, é preciso ter uma comida boa, uma comida saudável. Esse é o principal foco do Movimento dos Pequenos Agricultores, também de nós, freios do Rio Grande do Sul, que atuamos com eles. Isso aqui é um trabalho... o movimento social, ele é autônomo, ele é da sociedade civil, mas nós, como igreja, optamos por estar junto com eles e testemunhar Jesus, testemunhar a nossa fé, testemunhar o Evangelho, chamar a proteção da Mãe Aparecida para esse grande trabalho que o nosso povo faz. Aqui a gente tem que referenciar o trabalho do povo, o trabalho das pessoas anônimas, que vocês viram aqui, que fazem um trabalho maravilhoso com as sementes, com as mudas, com as plantas medicinais e por aí a forma. O que não faltou no evento foi cultura. Artistas locais e regionais embalaram a festa com muita música e poesia, movimentando a cidade, que reuniu moradores locais e de fora do estado, reforçando a cultura camponesa para diferentes gerações. Para o dirigente nacional do MPA, movimento que já organizou aproximadamente 100 mil famílias camponesas de forma direta em todo o território nacional, o Anderson Amaro, a festa é um momento de celebração que reforça a resistência de um povo que luta pelo alimento sem agrotóxicos e que destaca a busca pela soberania alimentar, uma das bases do campesinato. A resistência é, sobretudo, o momento que a gente consegue, mesmo com as adversidades, existir, persistir e colocar para a sociedade a nossa bandeira maior, que é a vida. Ou seja, as sementes que são vida para a terra, para todos nós, seres humanos, É também um ato de rebeldia e resistência quando a gente preserva, quando a gente conserva essas sementes, quando a gente multiplica essas sementes para a distribuição, mas também para a geração de comida de verdade. Resultado que também depende do papel fundamental dos guardiões e guardiãs de sementes crioulas, como o senhor Mário Raminelli, que representará o Brasil enviando mais de 80 espécies para um banco de sementes na Noruega. Segundo os guardiões, este é o mais importante e resistente banco do mundo. Para a gente, isso foi uma coisa que a gente diz, foi um reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo pessoal da Embrapa que acompanharam o nosso trabalho, a gente nem esperava por isso. Quando a gente viu, a gente foi convidado a colocar semente lá no banco de sementes da Noruega, que é uma semente que vai ficar lá para 100 anos ou mais que isso, para isso lá os nossos futuros descendentes. De repente, espero que não precisa, mas no caso de uma catástrofe, qualquer coisa que perca, as sementes estão lá à nossa disposição. Ao lado do guardião em sua banca, há a sua esposa, agricultora e artesã. Renilde levou para a festa um pouco do que transforma em arte. Tudo era reaproveitado, como chapéu, dá para fazer com palha de milho, como associação temos muitas variedades de milho, Então eu faço chapéu, faço as flores, faço coelhinhas, faço bonecas, anjinhas, tudo o que dá para ser aproveitado. Entre as autoridades presentes, o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, firmou um convênio para produções em grande escala junto à classe. Essa experiência aqui, ela busca democratizar o acesso às sementes. À medida em que você produz sementes crioulas, recupera, inclusive a cultura alimentar do povo, você está permitindo um acesso a todos os agricultores a uma semente de qualidade, barata e que não precisa de veneno. Eles também têm uma experiência aqui muito importante de agroecologia, com o uso de bioinsumos, com o uso de pó de rocha para fertilizante. Essa aqui é uma forma da agricultura do futuro. O presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, também anunciou investimentos em compras públicas, através do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, para adquirir sementes. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a terceira empresa mais capilar do país, também atua muito fortemente nas compras públicas. E nós temos uma modalidade, no principal programa que nós desenvolvemos, que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, também para adquirir sementes. E eu fiz aqui a divulgação, que agora em abril, nós faremos uma chamada pública pela Conab, para que todos os agricultores que têm semente crioula possam oferecer. Nós vamos comprar, e essas sementes, de uma forma simultânea, vamos chegar até outras lavouras, outros estados, Brasil afora, para a gente garantir essa soberania nacional também na questão das sementes. Em paralelo, aconteceu a segunda-feira da Economia Solidária, que contou com a participação do projeto Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidária da Universidade Federal do Rio Grande, para informar e viabilizar estruturas para uma melhor organização, para gerar renda aos trabalhadores. Nessa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós trabalhamos viabilizando as feiras, junto aos movimentos sociais, visando sempre os canais curtos de comercialização. Então, como a gente pode potencializar a agricultura familiar, para que o agricultor tenha como fazer a venda direta, essa relação junto com o consumidor, e aí o MDA, com este olhar, nessa relação com a universidade, potencializa que essas feiras aconteçam, e nós fazemos toda a viabilização, não só financeira desse projeto, mas também no apoio técnico, nas organizações, no que mais os movimentos nos solicitam. Um dos momentos mais marcantes do evento é a comunhão para a benção do patrimônio dos povos, as sementes. Depois de uma benção à água, a água não é mais a mesma, a água é outra. E a benção é justamente proteção. A benção é onde Deus se faz presente, e através disso tem uma força das pessoas, e é claro, de Deus, para que tenha proteção. Por isso que a gente pede benção à proteção às pessoas, pede benção a coisas, animais, e hoje, de modo especial, nós pedimos a benção à semente, para que a semente seja um sinal de produção, para a gente se alimentar bem. Quem se alimenta bem tem saúde, e a saúde começa na semente. Após a benção, aos poucos, a mesa comum foi ganhando forma. Sementes de todas as cores, espécies e variedades foram expostas para o momento mais aguardado, a troca de sementes. Teve quem levou mais de 300 espécies para compartilhar, e aqueles que vieram pela primeira vez, e reforçaram a plantação de casa. Foi muito bom, as arvoreitas que eles vieram para a gente, foi tudo muito legal, os artesanatos, tudo, tudo. Todos nós podemos cuidar da natureza, preservar esse mundo bonito, essa natureza, que no dizer de São Francisco de Assis, tudo é irmão e irmã. E se nós tivermos esse espírito, o mundo vai ser mais bonito, e nós vamos viver mais fraternamente, como irmãos e irmãs. Música 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 Música